O canal toca todo o Recife O tempo fez mudar a nossa vida E a nossa canção não foi mais ouvida Ficou reduzida Hoje é só refrão Nosso amor só é recordação E foram os melhores momentos Que me fizeram pensar Porque se retarmos de tudo Deixamos o amor acabar O excesso então é castigo Fizemos por merecer Quem mata o amor na semente merece sofrer Todos os galos cataram Sonharam Sonharam E nem todos os golpes Ficaram Todas as pessoas sonharam E o teu corpo só cumprir Sonharam Mas a mão Todas as pessoas sonharam Todas as pessoas sonharam O canal faz com você sem água nem pão E parecem Você tem uma baia no sangue Que te ilumina Com a fogueira de uma paixão O canal toca tudo E nesse barulho não vai Fiquei bem Eu senti Direção Comenta que passa Meu amor e meus olhos A multidão Se fez manhã morrer Mas antes eu senti Você tocar em mim Mas já não dava não Se fez manhã morrer Mas antes eu senti Você tocar em mim Mas já não dava não Vou virar a mesa Vou fazer a arte Não adianta mais Não adianta mais Me procurar Cantar um toque A toqueira de uma paixão Nem tenta de novo Vou me iludir Vou deixar o tempo Te cobrar Tudo que eu não pude corrigir Onde o fluido Vai durar Dessa vez te faço Compreender Que atirar pedras E criticar Não é o melhor jeito De viver Cantar um toque Vou virar a mesa Vou fazer a arte E tirar de letra O que foi vulgar Vou dar a tristeza Pra outro lugar E fazer de conta Que já sou feliz Não vai ser tão fácil Esse desapego Pois o meu segredo É te amar demais Mas vou apagar Toda essa lembrança E a esperança De continuar Mas vou apagar Toda essa lembrança E a esperança De continuar Cantar um toque a todos Se você quer saber Tá doendo A saudade Eu até entendo Nada houve afinal E nem foi tão ruim Ligue o dietão pra mim Um olhar Um sorriso no ar Uma tímida tentação Nós brindamos a paz Pela sedução E brindamos de amor Num bar devagar Sem deslocar Sem deslocar Sem deslocar Meu nome Assumindo Se você quer saber Tá doendo A saudade Eu até entendo Nada houve afinal Nada houve afinal E nem foi tão ruim Ligue o dietão pra mim O canal toca todo o Recife Já que tomaste essa decisão Vem terminar com o nosso amor agora Já que tomaste essa decisão Vem terminar com o nosso amor agora Dessa vez eu vou sem pensar em volta Eu lamento infelizmente Que o nosso amor tenha acabado assim Se sentir saudade Por favor não me procure Não vai encontrar aquele Que outrora foi um tolo coração Se sentir saudade Por favor não me procure Porque não vai encontrar aquele Que outrora foi um tolo coração Acabou nosso amor Afinal Mas valeu a experiência Acabou Nosso amor Afinal Mas valeu a experiência Mas valeu a experiência Os momentos suprimes do amor Já não dói A lembrança comenta Mas tudo acabou Nossa paz Vem mostrar Vem mostrar que essa guerra Sessou e de nós Traga a nossa bandeira Grande herói Que desfeita a saudade Com tanto de dor Resistiu E lutou bravamente Foi um vencedor Logo após Essa pura batalha Que tanto marcou Ter você Como prêmio maior Que eu fiz por merecer Por minha valentia Juntos Juntos vamos Festejar Com a dor É tão sofrível Voltar De um amor Do sofrimento Se aprende a viver É tão bonito Morro de amor E juntos É assim Canal Toca É assim surgiu A vitória do amor A tempestade se foi Nossa tranquilidade voltou O teu sorriso são Desmanchando alegria Em nossos corações Explosão de alegria Canal Toca Todo Recife Amigo é pra ouvir Sem nada pra dizer Não ter o que pedir Sempre a oferecer Embora pareça que não Amigo é inimigo não Não liga pra rir Mas não lê mais a cia Confia na perda de mão Muito mais além Do que se vê no espelho Aquele que faz bem Sem ter que dar conselho Eu tiro ele a perda Eu levo ele a seta O Zé de fulano de tal Parecia o outro final Eu canto ele agita na palma da mão Se toca ele tira a poeira do chão Pessoa de fé É assim Assim Pula na frente e pergunta quem é É assim Assim Parceiros da noite no dia qualquer É assim 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 Pula na frente e pergunta quem é É assim Assim Parceiros da noite no dia qualquer Canal Toca todo Recife Ensina tudo de si Pra que de novo ele possa ver sorrir Faz por merecer Esse novo amor que morre por você Abre o coração Abre o coração Deixando entrar gostoso essa paixão Que é todo o meu prazer e por que não Tenho você como se fosse meu irmão Tenta Tenta Se redimir Pra ter a paz Morando mais Nesse teu coração Faça Esse alguém sorrir Que nunca é tarde Pra saber Que é uma gratidão Quem consiga Quem consiga Assim terá Felicidade Afinidade De um bem querer Um eterno amor Viver Do lado a lado Para amar e ser amado Canal Tonal Não Ministra Não Se for Apanhar Meu violão Cuide dele com carinho Troque na escola Facil E tente Cão da samba Sinto início Até pode ser difícil Mas fazendo sacrifício Será bem recompensado Pois o samba marca como diz, é eterno porque é raiz Não quero dizer que viver é só samba, mas samba é viver Dessa vez que encontrar, só o samba faz a tristeza se acabar Só o samba é capaz, desse povo alegrar Ser samista é ver, com os olhos no coração Ser samista é crer, que existe uma solução É certeza de crer, escolhido o que convém É se engrandecer, e sem menosprezar ninguém Aconselho a você, que seja samista também O canal toca todo esse fim O poeta se deixa levar por essa magia E no verso vem vindo e vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar, sabe o samba Não, ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no que refere Força nenhuma no que refere Força nenhuma no que refere Sobre o poder da criação Não, não Acende a mente e o coração É, faz pensar que existe uma força maior que nos guia Que estátua, que estátua alimenta Lá, 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 Não toca todo o Recife O axé do afoxé Vem lá de menininha, ô De menininha, ô De menininha No seu batucajé No toque do acogô Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Em todo lugar é um canto Mas nem todo canto é lugar Por isso é de água do tardo O encanto do templo é no ar Contempo da templa Bahia Todos os santos que há Oh, oh, oh O cachife será de menininha Oh, minha mãe vem, menina Vem minha mãe, menininha Vem minha mãe, menina Ah, o canal toca tudo Iê, 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 mama Oh, iê, iê, mama Oh, iê, mama Oh, iê, mama Em todo canto dessa terra, mamãezinha Estão festejando seu dia Oh, mamãe, hoje não é dia de chorar Até o vento está brigando com a tristeza Que me fez assim chorar Oh, mamãe, o mal que fez você chorar Vai se acertar com a sete ondas, mamãezinha E com seu corpo do mar Oh, mamãe, vem com seu filho balançar Nesse balanço que é um leso para os olhos De quem vive a chorar Canal Toca Todo Recife Canal Toca Na sorte da loteria, se eu arrumar um botou Vou pra Bahia me afogar no mar de água de coco Na sorte da loteria, se eu arrumar um botou Vou pra Bahia me afogar no mar de água de coco Quero saber o que minha baiana tem Sempre no voa de angu Se mexe como ninguém Quero saber o que minha baiana tem Sempre no voa de angu Se mexe como ninguém Morena, eu tô chegado no seu tempero No seu tempero Emenda, neném, neném Cominho, coentro e cheiro Coentro e cheiro Coentro e cheiro Coentro e cheiro Quero aquela rabada Ao leite de coco Bem apimentada Quero aquela rabada Ao leite de coco Bem apimentada Santa Marina cansa e mexe que alegria Com seu traje muito louco anima a festa Vem quebrando, dançando, chachado Como ninguém Samarina é o xodó que a gente tem Canal Toca Ela veio lá do norte Trazendo seu chocalho na canela O brilho da pureza O brilho da pureza no olhar O bioga no seu jeito de dançar Salve ela Salve ela Salve ela Samarina Cor de grave de canela Canal Toca Eieieieieiei Salve ela Eieieieiei Salve ela Pane que sufoco Por pouco Virei Atravessei fronteiras Plantei batadeiras Mas me virei Caramba cãs tão ruim na terra do samba Assim pra sobreviver fui comprar muamba Peguei minha bicharia, guardada de colchão Agora ser muambeiro é provisão Muchach assim que sou, o mamba que não cai Minha vida é comprar muamba no Paraguai Sou muambeiro Sou muambeiro Sou muambeiro Muambeiro de pai pra filho, não vem e vai Sou muambeiro Sou muambeiro Sou muambeiro Muambeiro de pai pra filho, não vem e vai Camisita pra moça bonita fazer amor pra enganar papai Encontro de bambas na roda de samba Para arrebentar Na mesa se encontra um grande partido pra gente dançar Convida a morena que vem lá do morro para requebrar Vem mexendo as cadeiras, mostrando a pontinha pra lá e pra cá Vem morena, vem pra roda de samba, vem dançar com nosso povo até o dia clarear Vem morena Vem morena, vem pra roda de samba, vem dançar com nosso povo até o dia clarear Canal toca tudo É na ponta do pé E cantando o refrão Achei quem? Que a galera levanta segura esse samba na palma da mão É na ponta do pé E cantando o refrão Achei quem? Que a galera levanta segura esse samba na palma da mão Canal toca tudo Recife Canal toca tudo Recife Confere em Deus Vamos conquistar Nossa corrente é tão diferente E a gente vai continuar Chega pra lá Chega pra cá No meio-dia você vai entrar Chega pra lá Chega pra cá No meio-dia você vai entrar Chega Chega Pra lá No meio-dia você vai entrar Chega pra lá Chega pra cá No meio-dia você vai entrar Canal Toca, todo Recife 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 Canal Tocador Balança o meu calor Esquenta o meu balanço Balança o meu calor Esquenta o meu balanço Não dá pra explicar Essa mistura empolgante Aumenta o meu calor Me apaixonei nesse instante Por essa linda morena Que passou na minha frente Sabando, cantava e dançando Esse samba bonito e inolente Recola, sacode, levanta, correira Tem menina e remeche as cadeiras Desse jeito vai contagiar Eu sei que você sai de casa pro samba Bonita, cheirosa e me encanta E deixa doidinho te amar Balança, balança Canal Tocador do Recife